Transcrição e Legendas Pedro Negri Conheci Mojica pessoalmente em 2001. Naquela ocasião, disse a ele que gostaria de fazer uma retrospectiva de seus filmes. Passei então a frequentar seu escritório e me deparei com um vasto acervo de filmes e muitas HQs amontoadas em diversas estantes. Em uma dessas visitas, Mojica comentou sobre um filme inacabado, filmado em 1980, que estava perdido. As cópias originais simplesmente haviam desaparecido. A ser feita foi sobre a espada e a outra pessoa. Do que não! Seja feita, deixa eu tirar esse aqui. Sobre isso! Aaaaaah! Tchau, tchau.